Fala, galera! Fala, nação rubro-negra! Cheguei e estamos de volta com mais um vídeo para vocês aqui no canal Rubro Negro Pelhado. Galera, muita informação para a gente estar passando para vocês aí falar muito sobre o mercado da bola, atacante Hulk da seleção brasileira, que já foi do Porto, jogou na China, enfim, eu trouxe um vídeo aqui há cinco dias atrás falando do interesse do Flamengo no Hulk. E agora a gente tem novas atualizações e informações quentes sobre essa negociação. O Flamengo entrou em contato com o empresário do Hulk e eu vou atualizar vocês sobre isso. Falar aí muito sobre o mercado da bola, falar da saída do Léo Pereira, o time lá, o da Turquia, pressionando o Flamengo aí, que é a resposta imediatamente para ter o zagueiro Léo Pereira. O Flamengo está aí na dúvida, libera ou não libera? Falar também do jovem atacante da base do Flamengo, foi revelado pelo Madureiro, mas é do Flamengo hoje em dia, tem emprestado o Flamengo, o Guilherme Bala. E aí tem um time querendo levar ele e naturalizar ele. Isso e muito mais mudar aquela atualizada. Antes quero agradecer a todos vocês no vídeo de ontem, eu postei aqui no canal, pedi a galera para deixar o like, que só assim o YouTube entende que o conteúdo aqui, os vídeos, você gosta. E aí a galera chegou junto, deixaram bastante like, então vou pedir mais uma vez para você não esquecer do like. Por quê? Se você assistiu o vídeo e não deixar o like, o YouTube não vai recomendar o próximo vídeo que eu postar. Por quê? Porque você assistiu e não deu o sinal que você gostou. Se você deixar o joinha, aí o YouTube entende que você gostou e no próximo vídeo que eu postar, ele vai enviar para você a notificação. Valeu? Então é isso, deixa aí, assista o vídeo todo até o final. No final, não se esqueça, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal e ative as notificações. Valeu? E muito bom dia a todos também que estão chegando aí agora no canal. Galera, é o seguinte, ontem eu postei um vídeo aqui falando que o Flamengo tinha uma reunião marcada para debater assuntos, o principal assunto é a possível demissão do Rogério Senna. Só que eu ressaltei a todos vocês que são inscritos aqui que isso dificilmente aconteceria, que o Flamengo não ia demitir o Rogério Senna e que o Flamengo iria com o Rogério Senna até o final do Campeonato Brasileiro, mas que o Flamengo já mapeia, já procura um novo treinador, está procurando saber quais as possibilidades tem no mercado. Por quê? Porque o Flamengo entende que depois do término do Campeonato Brasileiro, sim, pode mandar o Rogério Senna embora e aí trazer um novo treinador. E a reunião realmente aconteceu e depois disso ficou decidido exatamente isso que eu tinha falado para vocês. O Rogério Senna será mantido no cargo. Claro, se tiver um tropeço contra o Grêmio, contra a situação, pegar isso pode mudar, mas a princípio ficou decidido que o Rogério Senna segue no cargo, para a tristeza da maioria dos jogadores negros que querem a demissão dele urgente, mas ele segue no cargo até o final do Campeonato Brasileiro. Vamos lá! O Flamengo procurou o Goiás, uma nota rapidinho, sobre o Michael. O Flamengo entrou em contato com a diretoria do Goiás para fazer uma renegociação referente a um pagamento. O Flamengo ontem tinha que ter feito pagamento de uma parcela de R$16 mil referente à compra do Michael, só que o Flamengo, infelizmente, por causa dessa questão da pandemia e tal, valores que o Flamengo está deixando de arrecadar, o Flamengo teve dificuldade e acabou não pagando. Isso vem acontecendo com alguns clubes e com o próprio Flamengo. E o Flamengo procurou o Goiás para renegociar e pedir um prazo ou até mesmo parcelar esse valor. Só que a equipe esmeraldina não gostou nada da coisa, não aceitou. O Flamengo tem uma nova reunião marcada com o time esmeraldino para definir essa situação, tentar chegar a um acordo, dizer assim, não estou com dinheiro, não posso pagar agora, mas a gente quer negociar aí que a gente vai pagar, é isso que o Flamengo quer fazer. Vamos estar acompanhando isso aí, assim que eu tiver novas atualizações sobre isso, eu venho passar para vocês. Dirigentes, falando do mercado da bola agora, dirigentes do Besiktas, da Turquia, fizeram uma proposta ao Flamengo para ter o zagueiro Léo Pereira, zagueiro Léo Pereira que veio com grandes expectativas do Atlético Paranense para o Flamengo. Isso na época ainda do técnico Jorge Jesus, diga-se de passagem, a pedido do Jorge Jesus a contratação do Léo Pereira, só que infelizmente ele não conseguiu se firmar, nunca nas graças da torcida, até mesmo porque não estava jogando bem, quando teve as oportunidades. E aí o Flamengo colocou ele naquela barca, vamos dizer assim, dos jogadores que podem ser negociados. E aí o Besiktas, da Turquia, fez uma proposta que não agradou o Flamengo, o Flamengo não gostou da proposta. E o clube turco faz pressão no Flamengo, que era uma resposta do Flamengo imediatamente para saber se vai poder contar com o zagueiro. Por quê? Porque a janela de transferência para lá, para a Turquia, para o Besiktas, fecha daqui a dois, dois, três dias no máximo. A janela fecha e aí o clube não poderá contar com o zagueiro. Então o clube está aí ansioso, esperando, pressionando o Flamengo para que o Flamengo dê uma definição sobre essa situação do zagueiro Léo Pereira. Só que o Flamengo, como eu falei, não gostou da proposta. Não sei se o Flamengo vai aceitar negociar ele com o Besiktas. Mas acho eu aí, até agora o Flamengo não respondeu dificilmente. O Flamengo vai deixar para em cima da hora responder. Mas vamos lá, seguindo aqui com as informações, falar agora de um clube árabe que quer a contratação e a naturalização. Isso mesmo, vocês não ouviram errado. Contratação e a naturalização do atacante Guilherme Bala da base do Flamengo. O atacante Guilherme Bala que, às poucas vezes, se eu não me engano, ele jogou três vezes no profissional, as poucas vezes que ele teve oportunidade no time profissional. Agradou muito a torcida, gostou muito da atuação dele. E ele, o Flamengo, quando contratou ele por empréstimo junto ao Madureira, adquiriu 20% dos direitos do jogador. Lembrando que o contrato do Guilherme Bala de empréstimo vai até dia 31 desse mês, de janeiro. E o Flamengo já se mexe nos bastidores aí. Há informações extra-oficiais dos bastidores que o Flamengo, sim, vai estender o contrato dele, estender o empréstimo. O Madureira colocou até um valor de R$ 500 mil, é muito baixo, para o Flamengo exercer o poder de compra e comprar pelo menos mais 50% ou até 60% do jogador. Só que o Flamengo ainda oficialmente não divulgou nenhuma informação sobre isso e nem se manifestou, nem fez um contrato com o Jovem Revelação, com a Jovem Revelação, para estender o contrato. E aí, nessa altura do campeonato, entra na briga o time, eu vou falar aqui o time dos Emirados Árabes, o nome do time é Al-Charjá. Al-Charjá entrou na briga. Esse time já havia feito contato no final do ano passado, no início de dezembro, com o Flamengo e com o Madureira, pretendendo contratar a Jovem Revelação, do Madureira e também do Flamengo. E eles pretendem oferecer, fazendo uma proposta, tanto ao Flamengo quanto ao Madureira, para ter o jogador, a proposta seria de R$ 2,5 milhões de euros. Você pode falar até que é pouco, mas não é. Tem o valor que o Madureira pediu ao Flamengo, de R$ 500 mil para vender o jogador. Então, eu até falei algumas vezes sobre ele aqui no canal, disse que era um valor muito baixo. E agora, esse time dos Emirados Árabes entra na briga para querer o jogador. Lembrando que eles querem o jogador para naturalizar ele como um projeto na própria seleção, visando colocar ele, naturalizar ele, porque sabe que ele tem potencial. Mas é isso. Fato é... Esqueci o Flamengo, der mole. Se vacilar, o cachimbo cai e eles acabam levando o garoto. E o garoto é muito bom jogador, muito bom de bola. Vamos lá. O Flamengo entra de vez na briga pela contratação do atacante Hulk, da seleção brasileira, do Porto. Foi multicampeão no Porto, jogou na China, enfim, jogou em vários clubes. Eu trouxe um vídeo aqui há cinco dias atrás, semana passada, falando desse interesse do Flamengo no Hulk. E aí, ontem à noite, saiu uma matéria no UOL, falando do interesse realmente do Flamengo no atacante Hulk. Ainda segundo informações do site UOL, o Flamengo fez contato com o empresário do atacante Hulk, o Nuno Ferreira, que é empresário dele. O Flamengo fez contato com ele para saber a situação do jogador, pretendendo fazer uma proposta e oferecer um plano de carreira. Vale lembrar que já existe na briga para ter o atacante, o atacante que, neste momento, está sem clube. Ele pode decidir para onde quer ir. E o Atlético Mineiro já fez uma proposta que dizem nos bastidores que não agradou o Hulk nem aos seus empresários. O Hulk, que já disse, se manifestou que quer, sim, voltar ao Brasil. Então, neste momento, o Flamengo está de vez na briga. Sinceramente, cairia como uma louva no Flamengo. É um ótimo atacante. Tenho certeza que daria muitas alegrias à nação rubro-negra. E aí, a gente pode colocar na balança também jogadores que não estão sendo utilizados, ou que estão sendo utilizados, mas que não vêm fazendo jus ao dinheiro que o Flamengo pagou. É o caso do Vitinho, o Michael, o Everton Ribeiro, que teve proposta, apesar que o Everton Ribeiro está na má fase, mas vinha jogando bem. Mas teve proposta lá de fora. O próprio Léo Pereira, que eu acabei de falar. O Michael tem proposta. O Vitinho, pode ser que deixe o Flamengo nesse ano de 2021. O Flamengo poderia negociar pelo menos Vitinho e o Michael e trazer o Hulk. O Hulk tinha alto salário lá na China, vale lembrar isso, mas a gente não sabe a real situação de momento, qual seria o valor de salário que ele estaria pedindo para esse momento. Galera, se você chegou até aqui, não esqueça de deixar seu like, ativar as notificações. Deixa eu mandar um alô aqui, um abraço para o Rafael Furman, Mauro Carvalho, Agostinho Miranda, Leandro Leite, Felipe Guimarães, Maria Oliveira, Leônidas Ferreira e Antônio Rocha. Um abraço a todos esses. Se você quer um salve ou um alô no próximo vídeo, deixa aqui nos comentários que eu vou mandar para você também. Valeu? Um grande abraço a todos. Agora eu fui. Saudações, Jamborio Negras. Salve o Flamengo sempre. Tamo junto, nação.